Olá, eu sou a Luísa Helena, presidente do Conselho do Magalu, a Luísa Helena Trajano. E eu tenho aqui uma novidade muito legal pra você, que já é cliente do Magazine Luiza. Eu sei que aprovar crédito é muito difícil, principalmente nesse momento de crise, de tudo. E eu quero te dar uma notícia, o seu crédito já tá pré-aprovado no Magazine Luiza. Por isso que eu tô mandando esse vídeo pra você. Então você que tem vontade de comprar um computador pro teu filho, uma televisão maior pra assistir a Copa do Mundo, ou outras coisas, não importa o que, panela, tudo que, brinquedo. É só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor, até mostrar esse filme pra eles, que eles te compram. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnêzinho gostoso? Emprestações que você pode pagar e a gente ainda vai dar um descontinho no juro, tá bom? Então a gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível numa nossa loja, por favor. E eu tenho certeza que você vai ficar. Nós acreditamos em você.